Olá Santa Bárbara do Oeste, olá região, olá Brasil, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, neste dia 16 de janeiro de 2020, hoje é quinta-feira e a partir de agora tem o Nilson Araújo trazendo informações para você, né, da nossa cidade, do nosso país. Bom, 997824426, 997824426 é o telefone que aparece aqui na sua tela para você mandar vídeos, imagens, né, tudo que você quiser para a nossa reportagem, para a nossa redação, para a nossa equipe de jornalismo, fique à vontade, tá bom? Tá, obrigado pelo carinho. Eu estava acompanhando ontem o caso lá da Emanuele, né, aquela garotinha que foi, aquela criança, né, que foi morta pelo rapaz lá e ontem amanheceu, né, morto no presídio aqui no interior de São Paulo. É, agora não se sabe se, se foi suicídio ou se fizeram execução, mas é, foi tarde, né, foi tarde. Bom, um motociclista morreu. Ah, deixa eu falar para você o seguinte, vou falar desse caso aqui do motociclista que ontem morreu aqui em Santa Bárbara do Oeste, na tarde que repercutiu muito, né, a nossa cidade, é lamentável. E, mas antes eu quero pedir para que você se inscreva, né, aqui no nosso canal, vai se inscrevendo aqui, ó, o pessoal que está já aí na internet, na nossa live, no canal no YouTube, clique aí também no gostei e ative o sininho para que a gente possa estar sempre avisando você dos novos vídeos aqui postados no canal da TV SB Notícias. É, hoje, quinta-feira, calorzão já pela manhã, né, seis horas da manhã o sol já estava de rachar. Olha, gente, eu estive ontem à tarde conversando com o Cabo Ricardo, da Polícia Militar, sobre o acidente que ocorreu na estrada Ernesto de Silo, aquela estrada que passa ali a Canatiba, da Tupis, e que vai para o, para a usina Silo. E esse acidente, lamentavelmente, ocorreu no cruzamento ali da rotatória, é, o motociclista e o garupa, eles estavam vindo, é, no sentido centro, bairro, é, certamente eles estavam, olha, eles estavam saindo de Santa Bárbara para ir para a Americana. O acidente ocorreu duas e quatro, duas horas e quatro minutos. Eles passavam ali pela via, a moto estava atrás de um caminhão, quando um outro caminhão que estava aguardando na rotatória para fazer a travessia, e foi nesse momento que ocorreu, né, a moto bateu, é, na lateral frontal do caminhão, o piloto teve traumatismo crâniano e fratura nas costas. O garupa foi levado até o hospital aqui de Santa Bárbara do Oeste com ferimentos leves. É o garupa, né, o garupa, isso, é o garupa, o garupa, ele, ele foi, foi encontrado passagens, né, ele, ele seria de Minas, teria vindo aqui para, para a cidade americana, para buscar o filho, para passar as férias junto com ele. Aí ele, junto com esse amigo que faleceu, né, acabou morrendo nesse acidente, que era o piloto, ele falou, pediu ajuda para o amigo, ó, vamos lá para Santa Bárbara para, para comprar as passagens, porque hoje à noite eu quero levar meu filho comigo para passar as férias, né, o restinho das férias. E, lamentavelmente, ocorreu esse acidente. Volta para mim, por favor. Olha, acidentes como esses, é, a gente não quer fazer, é, hipótese alguma, é, eu preferia nem, nem fazer esse tipo de, de cobertura e sim fazer um trabalho de prevenção. Assim também, é, comentou o cabo da, da Polícia Militar, o cabo Ricardo. Nós estávamos conversando ali e, e eu falei assim, cabo, puxa vida, hein, que acidente, hein, é, que ocorreu e, e esse rapaz aí, é, num piscar de, de olhos, segundo, né, ali encostado no caminhão, o outro caminhão que ia fazer a travessia, não percebeu e aí perdeu a vida, né, assim, ó, num estalo de dedos. O cabo Ricardo falou comigo e a gente põe aí a, 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 a reportagem, ele falando como que aconteceu, tudo certinho, é a Polícia Militar falando conosco, põe no ar. Põe para atender um acidente de trânsito com vítima, onde um caminhão, ao fazer o cruzamento da estrada, desci-lo, é, vindo a motocicleta pela devida estrada, vindo a colidir na, na lateral, é, esquerda de seu caminhão, sendo que o piloto da motocicleta entrou em óbito no local. Tá aí, né, o cabo Ricardo, que acompanhou essa ocorrência, o pessoal aí da Polícia Militar, muito cuidado, né, nesse trecho que estende, inclusive, é, foi citado em relação aí ao mato, que estava muito alto, é, nessa localidade, a falta de visibilidade, é, mas a gente pede muita atenção, principalmente para quem sai ali das empresas, né, das firmas que tem ali na região do bairro, é, Santa Rita, muito cuidado, né, gente, muito cuidado, tá bom? Olha, agradecer a você que nos acompanha diariamente aqui no Jornal da TV SB Notícias, é impressionante, o número de pessoas, o pessoal que vai se inscrevendo aí no canal, é impressionante, obrigado pelo carinho. Ontem eu estava dentro de um supermercado e eu já falei isso aqui, ó, tem algo melhor do que o reconhecimento? A moça falou, Nilson, preciso ir lá no meu bairro, meu Deus, qual que é o problema, menina? Aí eu peguei e falei, não, pode passar o WhatsApp para mim, deixei o meu número e eu fico muito feliz por esse reconhecimento, viu? Obrigado a vocês aí, pessoal que encontra a gente na padaria, é, pessoal lá da padaria, é, Barcelona, lá no, 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 no bairro Jardim Europa, as meninas lá, as balconistas, valeu, hein? Olha, há quase uma semana, bandidos entraram numa casa lá no Jardim Caraí, foi na madrugada, é, de sexta para sábado, levaram vários objetos, enquanto todos, né, da família, todos os membros estavam dormindo, ninguém viu nada, ninguém viu a ação dos bandidos, dos criminosos, entre o que foi levado, o veículo da família que foi localizado aqui, ó, nesse canavial, veja aí a situação, olha onde que os criminosos, os ladrões, levaram o veículo da família, olha, é, 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 esse, esse local, é, 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 passando aqui a ponte do funil, é, SP306, que liga em Iracemápolis, foi bem, bem longe daqui, ó, é, lá perto da Mercedes, o negócio assim, né, o veículo estava no meio do canavial, e sabe, estava sem estepe e também sem o macaco, hein? Olha aí que barbaridade, hein? O, 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 o crime ocorreu de sexta para sábado da semana passada, é, levaram micro-ondas, levaram, é, celulares, levaram vários objetos eletrônicos, e entre esses objetos furtados, né, tá aí o veículo da família que foi localizado neste canavial, é, lá em Iracemápolis, quer dizer, os caras agem aqui na cidade, o acesso ali a SP306, ali, né, que vai para, tem a faculdade, vai para a ponte do funil, o acesso de, é a rota de fuga, é a rota de fuga dos criminosos, essas, as nossas autoridades precisam, é, é, rever esses locais, essas saídas que tem aí para as rodovias aqui, é, 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 de Santa Bárbara do Oeste, né, além do, do monitoramento também aqui do, do município. Olha, uma bebezinha de cinco meses, é, sofreu o acidente doméstico, nós, eu citei, acho que foi na terça-feira, o pessoal comentando aqui durante a programação, durante a apresentação do jornal da TVSB Notícias, é, só que a gente estava checando as informações e a gente estava acompanhando já esse caso, não colocamos no ar, é, naquele, naquela, naquela ocasião, mas é uma bebezinha de cinco meses que sofreu um acidente doméstico no sábado, só que a família, a família está indignada com o atendimento lá dentro do pronto-socorro Edson Mano, porque a, a, a pediatra pediu um exame, mas foi feito um outro, de uma, de uma outra forma, e aí qual foi a, qual, qual seria a preocupação da família, principalmente da mãe, é, o estado de saúde da filha, é, se ia, é, ficar com sequelas futuramente, veja só que história é inacreditável, e a avó falou comigo, a avó Adriana falou comigo e falou, né, do, do desprezo e descaso por parte aí da, da, do sistema de saúde de Santa Bárbara do Sistema Público de Saúde, veja só, põe na, põe no ar a, a avó Adriana falou comigo, vai lá. A criança estava já com o cérebro inchado, assim, a cabecinha toda inchada, tá bom, aí retornou lá na segunda-feira, é, o doutor Maeda que atendeu, falou que não poderia, é, ter liberado essa criança, só que ela foi liberada, aí ele pediu uma tomografia urgente com contraste. Ela, ela foi liberada no próprio, no mesmo dia, no sábado? No sábado. No sábado, tá. No sábado, ela foi liberada. Aí, na segunda-feira, é, eles disseram, alegaram que não tava tendo, ó, aparelho pra fazer, diz que tava quebrado. Aí, eu consegui, no particular, na CETAM, em Americana. Aí, precisava de uma autorização do assistente social mesmo, sendo particular. Seis horas da tarde, o doutor Maeda falou que não ia liberar a menina pra fazer o exame no particular. E, e foi falado que não tinha ambulância, depois foi falado que não podia, porque a menina podia ter alguma coisa, precisava ter equipamento, depois foi alegado que precisava de um neuro. Foram várias desculpas, nesse meio tempo aí. Quando foi 15 pra CETAM, a CETAM ligou lá e foi cancelado. Daí, eles falaram que ia ser feito na Unimed. Não foi feito na Unimed. A menina foi levada pro municipal de Americana, juntamente com o médico que entrou de plantão. E, chegando lá, foi feita uma tomografia simples, sem o contraste. A minha menina questionou, o médico falou que não ia fazer com contraste. O que que eles disseram? Por que que não iam fazer com contraste mais aprofundado? Que não era necessário. Que não tinha anestesista, não era necessário e não foi feito. Quem pediu foi o doutor Maeda. Quem cancelou foi ele próprio. Tá aí, né? Fico aqui imaginando a falta de recurso que tem o sistema de saúde aqui de Santa Bárbara do Oeste. Quer dizer, não tem neuropediátrico. Agora, fizeram lá uma ala de pediatria aqui no município, no pronto-socorro Edson Mano, mas não tem neuropediátrico. A máquina lá, que ia fazer o exame, estava quebrada, a criança teve que ser levada na segunda-feira, depois que a família, que a mãe levou, retornou, porque a bebê foi liberada no sábado, no mesmo dia, conforme disse aqui a avó. Voltou na segunda, aí teve que fazer lá, foi isso, 8 horas da noite, né? Foi levada lá para a Americana no hospital municipal. É para você ver. Teria que ter feito no sábado já, no dia. A gente não é médico, não é especialista, mas foi uma situação que deveria ter sido resolvida naquele momento que aconteceu o acidente com a criança, com a bebê. E aí você vê, né? Hoje a bebezinha vai passar às 3 da tarde na neuropediátrica, né? Que vai vir de outra cidade, porque aqui não tem. E aí você fica imaginando, né? Se acontecer isso com outra criança, né? Com qualquer ser humano, com outro bebezinho, como é que vai ficar a situação? É lamentável, gente. Eu falo aqui e às vezes o pessoal fica criticando. Nossa, você fala que isso, nossa, não sei. Não sou eu que estou falando. Olha, é o povo falando aqui, né? Imagina se fosse um filho seu. A preocupação da mãe, com razão. O acidente ocorreu no sábado. Exame foi feito na segunda. Eles se propuseram a pagar, a fazer particular esse exame. Barraram lá, fizeram uma manobra, sei lá o que aconteceu, mas olha, não pode. O procedimento tem que ser rápido, né? Olha, calor está demais, hein? Está muito quente. Olha, esses últimos dias a temperatura subiu. Não só subiu nos problemas, como você está vendo aí na nossa cidade, né? Que a gente aponta, apresenta aqui para vocês. Mas a temperatura, a situação climática está das mais altas. E segundo aí os meteorologistas do estado, fortes chuvas, dá para vir hoje aqui, ó. No nosso estado, na região, em Santa Bárbara do Oeste, entre hoje e amanhã. Então fique atento. Tem aí o pessoal da Defesa Civil, é isso? Falando, põe no ar então. Olá, a Defesa Civil informa que nos próximos dias haverá passagem de uma frente fria e chuva intensa por todo o estado, seguida por descargas elétricas e ventos fortes de até 60 km por hora, já nesta quinta-feira, dia 16, até sexta-feira, dia 17, com atenção especial para o Vale do Ribeira, Regional de Sorocaba, Grande São Paulo, Baixada Santista, Regional de Campinas, Vale do Paraíba e Litoral Norte, onde as chuvas serão mais fortes e terão acumulados elevados. Considerando a intensidade de chuva nos últimos dias e o aumento da umidade do solo, as próximas chuvas podem ocasionar transtornos como deslizamentos de terra e inundações. Lembramos a todos para ficarem atentos a qualquer sinal de perigo, como tombamento de árvores e postes e rachaduras nas paredes. Visite o nosso site, spalerta.sp.gov.br, onde estão disponíveis orientações para os mais diversos cenários de risco. Defesa Civil protege você! Está aí o alerta da Defesa Civil! É, vamos ficar atentos, né? E o tempo começa a se fechar, a se formar no final do dia, né? No final do dia, a gente já vê aí as nuvens se formando. É, tem mais, tem o caso lá, isso, tem mais o caso dos funcionários da, 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 a saúde de novo, olha lá, eu estou falando para você, é a saúde, é a saúde do município. Olha, chegou a denúncia aqui para a gente de que o pagamento, pagamento, veja só, o pagamento do décimo terceiro salário. Ô Nilson, mas hoje é dia 16, o que que você vai falar aí do, do pagamento do décimo terceiro salário? Pois é, nem tudo é um mar de rosas. O pagamento do décimo terceiro salário dos funcionários da terceirizada da saúde pública de Santa Bárbara do Oeste, os funcionários estão à espera do pagamento, o que era para ter sido pago no dia 20 de dezembro do ano passado. Até agora, nenhuma posição ou prazo para que o pagamento seja efetuado aos trabalhadores. A empresa responsável pelo pagamento, a SSP, Special Service de Proteção e Conservação Patrimonial Limitada, ainda não comentou sobre o assunto e nem o município de Santa Bárbara do Oeste, a Prefeitura. A gente aguarda, vamos questionar aqui essas duas empresas, tanto Prefeitura como essa que eu citei, é porque os funcionários, as meninas, as recepcionistas que tem aí nos postinhos, as meninas que atendem você aí no centro de especialidades, estão sem décimo terceiro, viu? É, vereadores, fiscalizem vereadores, as meninas lá precisando da ajuda de vocês. Que coisa, rapaz, é, quando eu penso que está tudo resolvido, é, sempre tem alguma coisa, né, é, que não paga ali, que não basta a empresa aí que, aquela empresa que essa semana, é, é, os funcionários paralisaram por falta de pagamento, empresa de papelão, é brincadeira, não. Vamos mandar aqui, ó, o alô aí pessoal ouvindo, assistindo, né, assistindo aqui o nosso jornal da TV SB Notícias, a Lia Vieira, oi Lia! Quem mais? A Ilza Nascimento, Michel Vitorino, é, a Gisele Cardoso, alô Carlinhos Sartori, é, quem mais, aqui, ó, a Luzia Deuaro, Hélio Pereira, que que o Hélio falou aqui, o Hélio Pereira de Oliveira, Nilson, o prefeito tem que parar de fazer serviços de obras nas praças e trabalhar mais na saúde, é, a Lúcia, Wilson Bordin, bom dia, é um absurdo a saúde, Magali Garcia, Mara Dames, minha neta passou com, é, neuropediatra no centro médico, é, não tem mais? Ela questiona, Elenice Menezes, bom dia, Elenice, Eliette Mariano, está bem complicada a situação, fora, fora a espera, ontem fiquei lá cinco horas para ser atendido e nem exames eles pediram, é custo para o município, né? É, a Mara Dames, procure o Conselho Tutelar, eles têm que, eles têm o dever de acompanhar todos os casos junto ao Ministério Público, muita gente que não sabe, mas o Conselho Tutelar é para atender tudo o que se refere a criança e adolescentes, vamos fazer, é, e está aí a opinião, né, aonde, quanta gente, hein, todo esse pessoal aí, acompanhando, oh meu povo, obrigado, vai mandando aqui, ó, WhatsApp, volta para mim, coloca lá, WhatsApp 997824426 na agilidade do nosso produtor, editor, o cara aqui é, é, quase que eu faço uma propaganda gratuita lá, daquela esponja de aço, né, mas o cara aqui é mil, hein, um abraço para você e lembre-se, mexeu com você, mexeu com o Araújo, tchau, até amanhã.